Olá mulheres de todas as idades, eu sou Irineu, sou responsável pelo marketing das sapatilhas da Denuncia de Lula. Hoje eu queria mostrar para vocês um breve tutorial a respeito dos nossos pares. Na verdade, antes de nós começarmos a comercializar nossos pares, nós fizemos um estudo bem abrangente a respeito desse tipo de calçado, que hoje é muito mais do que simplesmente um calçado, é meio que um fetiche das mulheres que procuram sapatilhas para combinar com o próprio look que veste ou a bolsa que usa, enfim. Realmente hoje a sapatilha se tornou não só um calçado útil e confortável, como também algo elegante, onde a mulher pode se calçar elegantemente para trabalhar ou para a noite, para qualquer tipo de evento social, sair com as amigas, para o happy hour. Bom, vamos lá. Agora, com relação aos nossos modelos, por que a gente coloca que são modelos exclusivos e que tem uma certa diferenciação com relação aos outros modelos que estão aí na praça? Não que os nossos modelos sejam únicos. Muitos, existem outros modelos também que seguem a mesma linha de conforto e qualidade da gente. Mas nós tomamos o cuidado de saber qual era a reclamação que você, mulher, tinha a respeito desse tipo de calçado. Então, de acordo com essa pesquisa ou esse estudo que nós fizemos, nós verificamos que muitas das reclamações das mulheres eram um solado escorregadio, que a maioria das sapatilhas tem, principalmente num chão molhado. Então, todos os modelos da gente, desde o mais sofisticado até os mais simples, que são os modelinhos de bico arredondado, todos os nossos modelos possuem o solado antiderrapante, justamente para proporcionar não só conforto, quanto segurança na hora da mulher caminhar com os nossos calçados. Outro detalhe bastante importante, muito lembrado pelas mulheres com relação às suas reclamações, eram lesões nos calcanhares em função do atrito do corpo da sapatilha com os pés. E muita mulher, inclusive, tinha que usar band-aid para evitar esse machucado. Então, nós tomamos muito cuidado também de todos os modelos da gente ter uma proteção no formato de band-aid, que evita esse atrito. Essa proteção é em gel, então ela é bem confortável, ela é bem macia, então ela faz com que aquele machucado não venha ocorrer. Detalhe importante de uma sapatilha é que a ideia da sapatilha não é só bonita. Se ela não for confortável, hoje nós temos muitas mulheres que trabalham como corretora de imóveis, que compram nossos pares justamente pelo conforto, além da beleza. Então, outro detalhe da nossa sapatilha, a palmilha anatômica, ela evita dores no pé e cansaço nas pernas. O salto, por menor que seja um salto, gente, ou por mais baixinho que seja, como as mulheres costumam chamar, isso é uma recomendação do ortopedista. O salto, ele evita dores nos pés e cansaço nas pernas. Além de tudo, nossos modelos são confortáveis, mas material resistente, com garantia, e vocês irão adorar de ter os no pé. Vem conhecer a loja Adeniza de Lula Boutique, perdão, ela está na Avenida Matheus Conejeiro, número 110, nas proximidades da padaria Conveniência Soriana. Vem nos visitar, porque tenho certeza que você vai ter uma impressão diferenciada desse tipo de calçado. Um abraço carinhoso a todos e até o próximo vídeo. Tchau!